Olá pessoal, estamos aqui de volta ainda na aula 3 do nosso curso de Vagrant Conhecendo e Usando Dessa vez a gente vai instalar o Vagrant no Windows, por isso que nós estamos ainda na aula 3 Porque a aula 3 é a instalação de todos os três sistemas operacionais Então, para instalar no Windows é aquela mesma coisa que nós vimos nas duas últimas aulas dos outros sistemas A gente deve acessar o site do Vagrant, vagrantapp.com, clicar em Download E aí você baixa o binário aqui, é o executável, na verdade é um MSI do Windows e é universal, é um arquivo só Ok? Então, fez o download, vamos acessar aqui o nosso Windows Pronto, está aqui o Vagrant 163 Agora você está vendo que aqui nós temos dois arquivos extras Então, desde já, vocês vão precisar baixar também esses dois arquivos Eu ia falar sobre isso só na aula 6, mas vou adiantar Porque a gente precisa deixar configurado já essa segunda parte de instalação que tem no Windows Ok? Então, após baixar, vamos voltar aqui na internet Após baixar o arquivo aqui do Vagrant para o Windows Você vai no Google, procura por Putty E aí você vai achar esse link aqui Shark.greenand.org.ca Então, esse link vai cair nessa página aqui É a página do Putty, ok? A gente vai entender já já o para que é que ele serve E aí você tem aqui o link download, ok? Nesse link, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui Então, nesse link download, você vai clicar e vai parar nessa telinha aqui Ok? Nessa tela, você vai ter Você vai ter justamente Deixa eu só ativar aqui Ok, pronto Você vai ter Os links aqui abaixo Deixa eu diminuir um pouco agora Os links aqui abaixo Do Putty Você pode baixar o Putty SXE, ok? E tem um outro que a gente vai precisar Que é o Puttygen Que a gente também vai precisar Ok? E por que a gente vai precisar desses dois arquivos? Pelo seguinte Para poder acessar o Vagrant Vamos agora lá para o Windows Para poder acessar o Vagrant depois de instalado A gente precisa conectar nele através de uma seção SSH E o Windows, ele não tem esse serviço por padrão Tanto no Linux como no Mac Ele já possui isso por padrão E o Windows não possui Então, a gente tem que A gente vai precisar desses dois amiguinhos aqui Para poder fazer esse acesso Na verdade é só do Putty, tá? Esse Puttygen a gente vai precisar dele Para poder gerar A nossa Chave de acesso lá Para o Vagrant Ok? Então a instalação do Vagrant É muito simples Clicou duas vezes Ele inicia a instalação Como qualquer aplicativo Do Windows Vamos aguardar um pouquinho Ok? Então apareceu aqui a telinha do Welcome A gente vai próximo Aceita os termos Próximo Não precisa mudar nada Próximo E instalar Ok? Então ele pede a permissão Você vai clicar em sim A instalação vai concluindo Ok? Instalação concluída Finish E aí Ele vai pedir para você Reiniciar o Windows Ok? Então nesse momento Vamos clicar aqui em yes E a gente volta com o Windows Já reiniciado Ok? Ok O Windows reiniciado Então vamos agora No prompt de comando Opa Prompt De comando E vamos executar O Vagrant Menos V Para verificar Se a instalação Foi feita De forma Correta Tá lá Vagrant 1.6.3 Instalado Bonitinho Então Vamos voltar aqui Para o nosso slide A gente Finaliza Essa terceira aula De todos os sistemas operacionais E aí Já já A gente volta De todos os sistemas operacionais De todos os sistemas operacionais A gente volta